Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Julia Kaori e hoje vamos jogar Color Block Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações E hoje eu tô jogando com a minha mamãe, fala oi mamãe Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, bora pro jogo! Olha aqui, mãe, você tava na minha ainda, dançando? Ai, garota, não fica na minha não Ainda que ganhou Qual que vai escolher, Ju? Qual que você vai escolher? Skate Qual é o do skate? Ah, do skate Não é patins não? Tá o skate de skate Ah tá, é porque apareceu aqui no patins Começar, vermelho, agora é vermelho, vermelho Ai, não é luz Ele fica andando? Não é o do skate, é porque tem vapor Ai meu Deus Ai Jesus Ai, Senhor, Senhor, Senhor Ai Ai Nossa, é muito ruim porque parece que vai cair Verdade, mas é por causa desse ventiladorzinho Ai Marrom, marrom Aqui Parece que você vai cair, né? Aham Qual é a outra cor Ai Essa cor, essa cor, essa cor Encontrei, encontrei Oi Você tá perto de mim Parece uma cor Ah não, parece um bar Oi, filha Nossa, você já tá no level 4? Tá no level 5 Por que que você tá aumentando o primeiro que eu? Não sei Ai Ai, caí Caí Eu também Sim Sim Quanto dinheiro você ganhou? 200 200? Não Não sei ver Ah não, você não ganhou 200 Você ganhou outro número Eu tenho Eu ganhei 72 Vamos ver o resto Que dada a menininha, ela achou que ela ia ganhar pulando Todo mundo perdeu? Hum Não Por que todo mundo tá pulando? Ah, entendi Quando pula O vento não assopre em você Mãe Oi Você ainda tá no level 4? Qual? Qual? Eu fico na nuvem Nuvem Tá Ah Você ainda tá no level 4? Hum Eu tô no level 6 Vai ser Ah Essa cor Essa cor Não é vermelho É luz vermelha Luz vermelha Por que que fala então que é vermelha? Fala que é vermelha mas que luz vermelha Primeiro fala luz vermelha Porque é uma luz que fica vermelha Tá dançando Ah, eu vou nascer da menininha Mas eu tô engraçada Acredita? Agora eu vou ganhar Será que é aqui? Oi, todo mundo tá lá caindo E a gente não Preto Aqui Nossa, por que essa menina é gigante? Ah, porque é da praça Não Oi Quase, hein? Quase, mas eu não sei cair Eu não caio É que parece que as cores estão E depois começa a ficar mais rápido ou não? Começa a ficar Ai, meu Jesus Ai, eu caí Mas eu não morri Como não? Porque quando cai Tem três blocos A mais Ah, tá E eu acho que a outra menina morreu Eu acho que só tem dois blocos mesmo Ai, eu tenho que ficar aqui Eu não quero perder não Mas você não vai cair? E essa menina com isso aqui? Tem que pagar robux pra ter Eu morri Você morreu? Morri Olha, você é minha Ai, ai Ciano Ai, ai Aqui E já era Você já tá no segundo bloco Você não pode cair Você não pode cair Mas eu consigo ir pra algum outro bloco? Você tem que ir pro Ciano Vai, vai, vai Ah, roxo Tudo bem aí? Nossa, tá ficando rápido isso, hein? Tá ficando mesmo? Só tem agora dois segundos Quem? Só tá eu e ela? Você ganhou! Uhul! Ganhei! Não, não é que você falou que ia ganhar mesmo? E por que eu não faço dancinha? Ah, eu tô ali dançando É! Você é a vencedora Você é a vencedora do ano Que nível você tá? Agora eu tô no cinco Eu tô no seis Qual que é? Do Unicórdia? Cadeira de rodas A gente caiu tanto Que agora A gente vai ter que andar Numa cadeira de rodas Entendeu a piada? Só blocos Blocos triplo Ai, não foi no mesmo que eu Já caiu? Ué Já caiu Ai, não, não, não Nossa, essa foi quase Ué, mas a gente tá juntas? Não, você tá... Eu não sei onde você tá Ai, eu tô aqui Oi Eu também tô no segundo Oi É que já tá no rosa Então não precisa se mexer, tá bom? Ué, você tá aqui comigo? Tô, porque eu caí Eu caí Mãe Eu não consigo andar Conseguiu Consegui 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 A menina tava me atrapalhando A menina não atrapalha minha mãe Gente, todo mundo tá no mesmo bloco Não, a menina caiu Preto, preto, preto Qual é a sua cor favorita, mamãe? Preto Rosa E a sua segunda cor favorita, você tem? Acho que rosa Ai não, cadê o cinza? A minha primeira cor favorita é vermelho E a minha segunda é a Lu Ai, eu branco de novo, gente Por favor, tenta não errar Já caiu? Que eu errei, né, no caso Que só sorte que é só de... Ai, tem uma menina Ai, eu tô em primeira Não, eu não tô em primeira Não tô É que todas as últimas participantes Estão no terceiro bloco Eu tô no segundo Tudo bem, mamãe? Tudo certo Porque eu não estou aí com você Não Mas quase que eu fiquei Você tá no segundo? Sim, eu tô no segundo E as últimas participantes Estão aí no terceiro Acredita? Não tem mais ninguém lá em cima Não, 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 não Ah, pronto Caiu? Caiu Ai, morri Que dó Gente, eu tô com uma luz Ai, que da hora Não, 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 não Eu não posso me distrair, não Ó, tô lá Olha o meu charme Olha, amor Você tá vendo dançando? Ai, você ganhou Ganhei Parabéns Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Ative o sininho de notificações E deixe nos comentários O que vocês acharam desse jogo Mamãe, fala tchau Tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau, tchau.